Hoje eu vou fazer um mega encontro de carro dos youtubers na casa com piscina Opa, abençoado, mano, olha esse Mustang que lindo, velho, já tô com esse Mustang lindo aqui, mano, azulzão, né Mano, já bora montar o carro do primeiro youtuber, que vai ser o carro do Lipão Gamer, tá ligado, mano Vai ser o único youtuber assim, é, grande, tá ligado, vamos dizer assim, né Os outros youtubers vai ser alguns parceiros meus e eu mesmo também, né, velho Então, bora lá, velho, bora lá, esse, esse, é, esse carro aqui ele vai ser, deixa eu ver, vou pintar ele de Ah, o carro do Lipão é vermelho, pô, então vai ser vermelho Vou fazer a boa pro Lipão, mano, vou pintar também aí, ó, de, vou botar os, os neons também no carro dele, tá ligado, ó Fiz a boa e deixei com as faixas também, mano, deixamos o carro do Lipão como? Daquele modelo brasileiro, ó, ficou lindo, fala se não ficou lindo o carro do Lipão aí, rapaziada Cê é louco, hein, mano, ficou brabo, mano, agora já bora levar lá pra casa com piscina o carro dele Aliás, vou deixar aqui pra levar numa carretinha, né, velho, porque senão a gente vai demorar muito tempo indo lá e voltando E bora pegar outro carro aqui já agora, mano, vou pegar O próximo carro vai ser o carro do Race Game, mano, é isso mesmo Eu vi que ele tem um nega lá, mano, um negazinho aí, bem top aí, que ele tem um projetinho do nega aí no canal dele Então bora pegar o nega aí do Race Game, né, mano, bora ver se a gente consegue montar o nega dele aí Não sei que o nega dele é rebaixado, tá ligado, bem bacana, bora lá, vamos cola lá, ó Ali, vamos colar ali, deixa eu fechar aqui, abrir aqui, pronto Bora lá, o uno dele é pretão, mano, pretão o nega dele, tá ligado, ó Vim aqui, bonitinho, pronto, afasta aqui, ó Bora pintar aqui de preto, pintar de preto Eu acho que essa faixa é vermelha, tá ligado, tipo uma faixinha vermelha Deixa eu ver se eu acho aqui a roda, mano, a roda que ele tá usando Cadê, 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 cadê Bora ver se a gente vai achar a roda aqui que ele tá usando, né Eu sei que é uma roda bem da hora, deixa eu ver, não é essa Deixa eu ver se eu encontro aqui, rapaziada, a roda do carro dele, mano Também não é nenhuma dessas daqui Deixa eu ver, pior que eu não tô encontrando, rapaziada A roda que ele tá usando no carro dele, acho que é essa daqui, mano, ó Deixa eu ver, pronto, rapaziada, achei a roda que ele tá usando, mano Essa daqui, ó, só que eu acho que é toda metálica, eu acho Não sei se é, deixa eu ver, peraí Acho que é, sei lá, acho que é assim, mano, não sei Sei lá, mano, acho que é dessa cor aqui, ó Agora vamos botar aqui no talo aqui, ó, também, ligado Diminuir aqui o pneu, vamos rebaixar aqui ela também, né, o nega Porque o nega dele é rebaixado, tudo rebaixado ao no chão, tá ligado Aí, ó, é, eu acho que tá parecido um pouco, rapaziada Não tá igual, igual, mas tá parecido um pouco aí, o nega dele Certo, prontinho, mano, aí, ó, beleza Embora que parada da carretinha aqui, ó Eita, poxa, já amassei o uno do cara, velho Nossa, que sorte, hein, que sorte essa, mano Pronto, vou pegar a carretinha ali, mano Aproveitar o carro dele aqui, ó Vamos pegar a carretinha pra gente poder já equipar aqui Já levar aí o mustangão do Lipão Game também, né Pra lá, aí, ó Parar aqui bonitinho Eita, meu Deus do céu Que situação, eu tô barbeiro hoje, rapaziada Tô barbeiro demais hoje, mano Quer dizer, todos os dias eu tô barbeiro, né, rapaziada De qual o dia que você não tá barbeiro, genelso? Todos os dias você tá barbeiro Aí, vai, pronto, boa Pegamos Aí, mano, esse uno ficou parecido, pô Uno ficou bem parecido, rapaziada Vamos pegar ali agora o mustangão Levar lá pra casa do lago Pra casa com piscina, né Que, na verdade, pra casa com piscina E aí, a gente volta aí pra buscar Oxe, não era pra ser soltado, não Nunca ir E aí, a gente volta pra buscar os outros carros, mano Tem mais três carros ainda pra gente levar, né, rapaziada Três carros ainda pra gente levar Então, é bastante carro aí Pra gente poder levar pro encontro, né Vão ser cinco carros Eita, beleza Esse mustangão tá muito brabo, velho Falar pra vocês O mustangão aqui tá coisa linda, abençoado Vamos pegar aqui o carro E bora partir, mano Vamos partir, vamos partir Bora, meu filho, bora Bora ver se esse um negra do rei é bom mesmo É, bora ver Tração dianteira aí, o bichão, ó Já era Vamos embora, vamos embora Vamos levar lá pra mansão Daquele modelo brasileiro E depois a gente vai pegar os outros carros, mano Tô pensando aqui Que vai ser os próximos carros Acho que eu vou pegar, mano O Chevette do Wagner Junior, mano Vamos pegar o Chevette do Wagner Junior, né Vamos pegar o Chevette do Wagner Junior, né Vamos pegar o Chevetovski dele aí Aí, ó Chegar aqui daquele modelo Brasileiro Aí, ó Pronto Já era Tá aí os carros Mano, eu não vou voltar com essa carretinha não, velho Na moral, eu vou deixar essa carretinha aí E os outros carros a gente vai trazendo Deixando aí, vai a pé mesmo Que eu acho que é mais rápido, mano Só o trabalho de tirar esses carros da carretinha aí Na minha opinião, né, velho Eu acho que é mais rápido ir correndo Do que tirar os carros da carretinha ali Pra poder vir com os carros E depois colocar na carretinha de novo Depois trazer, mano Eu acho muito demorado isso E aí eu prefiro vir andando mesmo Que eu acho que é mais rápido, tá ligado? Mas era bom que esse boneco andasse um pouquinho mais rápido, né, velho Ia ser top, né Se você andasse um pouquinho mais rápido Aí ia ser bacana aí Pra gente poder se locomover rápido aí andando, né Mas é bom que a gente faz exercício físico aí, ó Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois Bom, rapaziada Eu peguei o Chevette aqui, mano Já vi esse Chevette preto aqui, né, velho Não sei se o Chevette do Varian é desse jeito Eu nem lembro como é o Chevette dele, velho Se eu honesto pra você, eu nem lembro Mas Eu acho que Pera aí Eu vou só colocar uma roda aqui branca E deixar ele preparado Meio que pra drift, né Que aí já vai ficar parecendo o Chevette do Varian A roda que o Varian utiliza no Chevette dele, mano É essa daqui, ó Deixa ela aqui Eu sei qual é a roda, mano Eu sei Essa daqui, ó Utiliza essa roda Só que branca, tá ligado? É tipo uma branca Tirar esse metálico aqui Não, precisa ser um pouco de metálico, né Aí, ó Ele utiliza essa roda aqui Não usa isso filme, correto? Não usa filme Não usa a roda muito grande também Ele usa pequeno assim, ó Aquele modelo Aí já tá ficando parecido, né Aí, ó Ele também tem o costume de Deixar aqui as rodas Como é pra drift, né Ele entorta bem as rodas A frente aqui, ó Torta bem Pra fora também A roda de trás Estamos deixando um pouquinho pra fora Daquela entortadinha de leves É... O que mais que a gente pode fazer aqui? Botar a tração traseira, né Pode faltar E tirar o insufilme aqui Do carro do bichão, né Cadê ele? Aí, ó Prontinho Tá aí o chevetão do Wagner junto Cheveteira montada aí dele, ó Agora que eu vou levar lá Pra casa dos youtubers Aquele modelo brasileiro Vamos acelerar o chevetão dele aí, ó Ver se é bom mesmo esse chevette Tá falhando, bichão Tá falhando Quem tá falhando é ele mesmo Bichão novo, hein Novinho cheveto do bicho, véi Tá doido Top demais E depois agora a gente vai só trazer Mais dois carros, mano Que vai ser minhas duas naves Ó, mano Vai segurando esse encontro, rapaziada Fala se não tá ficando top aí O encontro aí de nave Você tá doido, mano Tá ficando bacana demais, mano Tá ficando muito top Agora vamos lá Buscar lá os outros carros, né Que vai ser agora minhas duas naves, mano Meu Golf GTI E minha Porsche Boxster, né Azulzona aí da PRF Daquele modelo brasileiro Então, bora voltar aí Caminhando Caminhando eu vou buscar meus carros Aquele jeitinho brasileiro Corre, corre, Léo Corre, Léozinho Corre, Léozinho Tem que correr Correr Fazer exercício físico Tá vendo, criança? Vocês tem que se exercitar, hein Não pode somente ficarem aí Jogando Assistindo, não Ah, como é que você deve ser Na sua vida aí Dedicada, criança? Vocês tem que estudar, certo? Tem que obedecer a mãe A maninha e a painha Obedecer a mamãe e a papai Correto? Tem que estudar Aí Ajudar a mãe e o pai Dentro de casa Fazer exercício físico Correto? E é isso aí, ó Minha mãe Quando eu chegava Quando eu era menor Minha mãe falava Pra mim fazer assim Chegava da escola Já ia logo fazer As atividades Que tinha pra casa Depois A gente ia ajudar em casa, né Ajudar a lavar os pratos Fazer as coisas E aí depois Quando não tinha nada pra fazer Ia jogar, né Se divertir um pouquinho aí Ou assistir Ou fazer outra coisa, né, mano E, mano Se liga nessa post Do Velozes e Furiosos Como tá lendo Vou até tirar uma print dela aqui Pra deixar salvo, mano Você tá louco Tá muito braba essa post Rapaziada Muito braba mesmo Muito linda Né Tá com ronco da hora Só que ela não vai ficar Desse jeito não, mano Não vai ficar desse jeito Olha aí Que da hora Que top, né Olha aí, ó Pronto Ela não vai ficar desse jeito não Porque a gente vai Montar a minha post Agora aqui, né Que é azulzinho, mano Vai botar aqui A postezinha azulinha aqui, ó Ó, azulzão Azuzona Cara, aqui tá roxo A minha post é azul Azuzona Azuzona E a faixa aqui é amarela, pô PRF Aí, ó Vou até deixar essas rodonas aqui nela, mano Vou até deixar essas rodas aqui nela Top aí, ó Porque eu achei muito da hora Essas rodas aqui Então vai nela mesmo aí, ó Vai nela mesmo Porque geralmente as rodas Eita As rodas da poste é preta, tá ligado, rapaziada Só que eu gostei dessa roda aqui Então vai essa cor dessa roda mesmo aí Ó o bichão aí, ó Ó o ronco da bicha Cê é louco Eu não sei qual que tá mais top Se é a poste ou o Mustang, mano Olha isso, véi Cê tá doido Até por a noite A noite como fica, véi Chegamos aqui Eita Passei direto Chegando aqui no evento Olha o portão Abre Cadê ele? Não abre, né? Aí, ó Pronto Pô de dia aqui Chegou a poste E agora só falta o último carro Que é o Mustang Ô Mustangão o que, rapaz? O Golfzera GTI, né, véi? Mano, olha esse encontro Que da hora, rapaziada Dá uma atenção, mano Ó Só os carros top, fi Vai segurando Só os carros dos youtubers aí, né? Daquele jeitão Olha aí, que da hora Cê tá doido Top demais, mano Top demais E bora buscar o Golfzera GTI, né? Bora buscar o Golfão Naquele modelo brasileiro E aqui estamos nós Com o meu Golfzão GTI aí, ó Turbo também, ó Nosso Golfzera GTI Tão brabo aí Mano, o Golfzera já tá até montado, véi Eu vou só colocar nele aí, rapaziada Um som, mano Que eu não tenho, mano Tem que botar um somzinho bacana no Golf, né? Colocar um som e um... Isso, filme, né, véi? Cadê? Aí, pronto Colocar um somzinho bacana Aí E agora um neonzinho aqui, né? Neonzinho aqui, azulzinho Já era Brabo aí O nosso Golfzão Deixa eu fechar aqui a porta agora, né? Porta-mala Deixar um pouquinho aberto aí, ó E agora vamos embora, mano Esse aqui tá preparado pra corrida Esse aqui, rapaziada Cê é louco? Quem anda é ele mesmo, mano Quem anda é ele Vai segurando Que top Ganhei aqui agora Tamo chegando E conseguimos, né, véi? Fazer um encontro aí Sem que o jogo travasse ou saísse Aí, ó Top demais o encontro Só que esse encontro aqui Eu não vou ficar bagunçando muito não, né, rapaziada? Dá pra polícia não chegar de novo aqui E atrapalhar nosso rolê, véi Olha aí, ó É, rapaz, ó Aí, aí, na... Nossa, mano Quase que eu derrubo meu Golfzão Na... Quase que eu derrubo o Golfzão na piscina, rapaziada Mas tá aí, mano Esse aí foi o encontro, rapaziada Se vocês gostou, deixa o like E tamo junto É nóis Abenço